Oiê! Bom, nós terminamos o Enxobal dos Gêmeos, né? Tô aqui com a Carol, com o Henrique, com os papais Gabriel e Pedro, né? O Gabriel e Pedro, que vão nascer em abril. E nós estávamos conversando esses dias justamente, assim, de como o trabalho de uma consultoria faz diferença. E aí, eu fico muito feliz, eu vou passar a palavra pro papai, porque ele tá tão feliz com tudo que aconteceu entre ontem e hoje, que a gente tá fazendo questão de gravar esse vídeo. Pode falar. Oi, gente. Ó, falar pra vocês do trabalho da Priscila. Vale muito a pena o trabalho da Priscila. A consultoria, você... Primeiro que você é orientado. Então, principalmente pra quem é pai de primeira viagem, faz muita diferença. Não fica perdida na loja. As lojas são muito grandes, você não sabe o que comprar, como comprar, onde comprar, por quê, principalmente por que comprar. O pai muitas vezes pergunta pra ela, por que você tá comprando isso? Por que que tá levando essa quantidade? É... Então, é muito importante o trabalho dela. Facilita muito o tempo de vocês de viagem. Faz com que você aproveite a viagem também. Então, o que a gente talvez resolveria em uma semana, estamos resolvendo apenas em dois dias. É verdade. São... É cansativo os dois dias, mas é... Super válido. É válido. E os descontos que valem super a pena. Fora os descontos que realmente pagam a Priscila. Então, você tá praticamente compensando, o serviço dela tá saindo de graça. Porque tem muita gente que me pergunta assim, ah, mas será que a gente contrata? Será que vale a pena? Eles estavam me contando que até amigos falaram, ah, que frescura, pra que contratar isso? E eles puderam comprovar hoje. Gente, vale a pena. É... Contratem o serviço da Priscila, realmente é... É... É valioso. Principalmente o pai que... Eu sei, a maioria dos pais tem pai que não tem paciência. Então, é chato, é... Carga bolsa. Mas imagina se você fizesse isso a semana inteira. Você tá fazendo em dois dias. Então, realmente vale a pena. É... O tempo é o que é mais valioso na nossa vida. Então, você tá comendo mais o seu tempo aqui pra Priscila. E falar que é uma pessoa super agradável. Que você passa dois dias tranquilos. Mas ele... Bapeamos até. Realmente vai aproveitar o tempo. E pra mãe também, barriguda, assim... Rapidinho, resolve tudo. Gente, vai... E agora é aproveitar a viagem. Não é? E agora a gente vai aproveitar a viagem. E olha aqui, eu vou mostrar os descontos que eles tiveram. Enxobal de gêmeos. Nós fizemos um enxobal bom, mas enxuto, né? Porque gêmeos, a gente não pode sair comprando tudo o que quer, né? Que gostaria. Então, nós fizemos um enxobal super consciente, né? Isso tudo. E bom. Não ficou faltando nada. Mas também não gastamos rio de dinheiro. Eu vou só mostrar aqui a pastinha pra vocês, ó. Aqui, ó. Olha. Eles economizaram... Assim, eles tinham um budget de 5 mil dólares. Eles gastaram 4.322 e economizaram 1.542. Então, assim, nós ficamos abaixo do que eles gostariam do esperado. Ficaram super felizes porque conseguiram comprar tudo e com excelentes descontos. Então, vale muito a pena e eu sou muito feliz de ter feito esse enxobal com vocês. Nossa, a gente tá muito feliz também. E agora eles me prometeram que eles vão mandar foto desses dois pitucos com as coisas que nós compramos. Isso aí, vamos. Então, tá.